O fabricante diz que essa lâmpada tem vida útil de 25 mil horas, só que... Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O principal objetivo desse vídeo é comentar a respeito dessas 25 mil horas de vida útil. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam, dê o seu joinha, ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esse canal. Embora o fabricante diz que essa lâmpada tem 25 mil horas de vida útil, você sabia que ele só garante ela durante um ano? Então, nós temos por hábito, quando compramos uma lâmpada com a caixinha, observarmos aqui várias informações, inclusive essa aqui, de 25 mil horas de vida útil. Observamos a potência, lumens, o Kelvin, se é branca, se é amarela, etc. Mas, embora seja aqui, ó, vida útil de 25 mil horas, o fabricante, deixa eu procurar aqui a etiquetinha, está aqui, ó, ele só dá garantia de um ano, porque as 25 mil horas é o equivalente a 2.8 anos. Eu já tenho um vídeo que demonstra isso no canal. E essa garantia, ela é válida, desde que você observe as informações da embalagem ou as informações do fabricante, para que seja válida a garantia dessa lâmpada. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço a todos os participantes do canal que nos ajudem a alavancar o canal. Eu sou o Davi Rocha da Silva, simples assim. Eu sou o Davi Rocha da Silva, simples assim.